Segura essa galera, a baia de tuba no Pará Deixa, deixa, deixa Vamos ouvir, vamos ouvir Só comentários, ó Galera do Garantido Inimitável Só ela faz o seu marinho de verdade Segura essa batucada Segura pra trás também A gente que viu agora a pouco, o Jael Palauir, junto com a batucada, até um gesto simbólico Porque ele, que aos 9 anos de idade, começou já acompanhando a batucada e foi garantido, né? O Jael Palauir tem 26 anos, já está reclamado em tirades, é radialista, é vereador Mas vou te falar que, como apresentador dessa noite, é aí que ele esconde a Talento, é, não é? Atenção 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 A região conhecida no Tapajós como Mundurucânia E dominam, bélica e culturalmente, aquela região Eles são conhecidos como Paxes Os cortadores de cabeças Temidos por seus inimigos E conseguiram superar todas as atrocidades de suas tribos inimigos O Obaegupe é o Deus sagrado Que todos os índios mundurucu conclamam na sua aldeia Olham para o céu E clamam por paz Libertação Com cantos e danças A tribo Mundurucu Começa o seu ritual bélico e cultural Item número 4 Observem a cênica Ritualo indígena Os cortadores de cabeça Item 16 Alegoria Do artista Júnior de Souza E dentro dessa alegoria, dessa cena que o Theo chama atenção Eu queria falar da fantasmagoria Esse mistério que é necessário Dessas cabeças penduradas em vara Para a aparição do transcendente pajé O ritual do garantido vem falando de resistência cultural Resistência dos mundurucu Opa O que é isso que está pintando aí, Theo? Vamos aguardar, hein? Vem do céu Será que é o pajé? Refletindo aos olhos de garu Olha que imagem linda Linda no olho da band O pajé que é o líder O ritual da tribo Sempre buscando o equilíbrio O bem e o mal Sempre no festival de Paris Muita surpresa E agora surgindo mais uma É o pajé André da Cimentão O pajé vermelho Vai chegando, pajé Para equilibrar as forças O bem e o mal Apareceu a ponte ótica do pajé André da Cimentão Bairando sobre o fódulo Com uma altura de acima de 50 metros Passando nas partidas Um feito nunca Registrado a direção principal Isso é um recorde? Você está falando de um recorde? É um recorde do Nascimento Que mostra a coragem desse pajé Que nunca perdeu na arena do futebol Agora, é um privilegiado Que está tendo uma visão Fantástica do futebol Esse ângulo eu não conhecia Eu acho que ontem Quando eu cheguei aqui Não queria cair de paraquedas Não queria deslizar com o pajé Eu se fudei por esse futebol E realmente De cada ponto aqui da arena Você vê um espetáculo diferente Agora, por exemplo A gente está tendo uma visão completa Eu não consigo enxergar o chão da arena Está completamente tomada Vai começar o ritual de guerra Dos gladiadores da Bandurutama Onde vai forzar o pajé? Avança Bandurutama Ritual Davias Sayag Numa noite Virada Ele que Cansa as toadas Do garantido Apesar do risco Pouquíssimos acidentes São registrados Porque o sistema de cabo de aço E roldanas É checado e rechecado Intensivamente E a alegoria começa a se transformar Os índios Mundurukus Valentes Guerreiros Selvagens Portadores de cabeça Os elementos alegórios de ritual Cometem as características Dos mundurukus Eles eram considerados Rápidos como o bote da onça Que nós vemos agora no monitor E atacavam em grupos E de forma mortal Como as formigas de fogo Eles dominavam uma área Chamada Mundurukânia No estado do Pará Onde hoje é a área do Tapajores Vamos ouvir então o criador Desta linda alegoria Falta a bola A ajuda de Souza O ritual gladiadores Na Mundurukânia Bem, a alegoria Tem torno de 640 metros quadrados 32 metros de muro 100% de profundidade No primeiro momento Ela terá 12 metros de altura E vai atingir cerca de 16 metros de altura Durante a evolução Essa alegoria trará Do Pajé Que é a figura central do ritual Que vem como paz e voador Da guerra intertribal Vamos dizer assim Estão envolvido em todo Em todo o quadro Durante esse tratado Teremos mais de 250 pessoas Em cena durante o quadro Mas certamente a aparição do Pajé Será algo marcante no ritual Você vê que as criaturas Têm som Também tem voz Olha a onda aí Impressionante Essa onça Os movimentos da onça E o Pajé continua Levizando Olha a onça aí Está na dor Você vê que as criaturas E a boca da onça Surpreende A tribo hostil E do nível ligerante Está na dor E o Pajé O Pajé Trabalha melhor com movimentos E expressões faciais Ele introduziu No festival de Parintins Essa expressão facial E movimentos revolucionários Na arena do Pajé E o Pajé O Pajé O olho da onça É um negócio Impressionante Exato E essa pele De elastano É o que vai juntar Os blocos sólidos De isopor Do rosto E do corpo Permitindo que o pescoço Movimente A gente não está tão Foi uma grande E o que vai juntar É um negócio que vai juntar Oink O mestre de Palindins, na sua 44ª edição. Amanhã, a partir das 3 da tarde, horário de Brasília, começa a apuração. Para sabermos quem vai ficar com o título de Festival de Palindins. E claro, você vai curtir tudo, tudo aqui na Band. Paxais, de fogo, 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 de fogo. Paxais, índole beligerante, é nada do homem lagarto, surpreende a trigo indígena. O Bocódromo vira uma trigo indígena gigante, colorida, cheia de sol, cheia de beleza, cheia de vida. Olha só, a imagem do olho da Band. E essa é a última alegoria dessa noite, a terceira noite, a terceira e última noite, por bom e garantido aqui no Bocódromo. É o igual dígito, essa é a história dos dígitos que ele conclui. Paxais, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. Paxais, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. Paxais, de fogo, 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 de Ele vem em uma formiga de fogo. Vem o menor! Uma indumentária lindíssima. Aí está o pajé. Uma formiga de fogo. Uma cênica mais impressionante. Uma energia que você não acredita. Sem dúvida, o ritual fantástico para encerrar a apresentação do Garantido no 44º Festival Folclórico de Paristins e calibrar o título de campeão do Garantido neste ano. O Alan está aqui que não está se acuentando, Alan. Calma, calma, mas realmente... Vai fechar com chave de ouro porque é essa, que é a última noite. Mas todo mundo está dando tudo de cima. Uma coisa que não sei se dá para ver se mesmo aqui na casa. O que eu acho que algumas vezes é que todas essas danas que eu não acredito é que são feitas. Um pé no chão, 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 um pé no chão. Um pé no chão, 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 um pé no chão. Olha o pajé aí A primeira transformação A formiga da vida ao pajé Dentes de veras compõem uma coroa fantasmagórica para o pajé Ele usa uma espécie de segunda pele com essas cabelhas? Exatamente, é uma laicra, cor da pele, depois pintada à mão pelo grande artista A união, sol e no mar de vida do pajé O pajé que é o curandeiro que domina os espíritos, os espíritos que assombram os índios Na filosofia indígena, ele tem a responsabilidade espiritual de equilibrar as forças do bem e do mal Quando a gente está mostrando em detalhes, é bom também a gente lembrar que esses aspectos são julgados e são levados em considerações A expressão corporal, a expressão facial, todos os movimentos, o domínio também dos espacios dentro Como o Alan já adiantou, daqui a pouco ele vai mostrar aqui na arela A dança vermelha vai começar Dança do fogo O festival de Parintins também acabou com uma outra história E, basicamente, quem vivia no Amazonas não gostava de ser chamado de índio E o festival de Parintins ajudou a acabar com isso também A explosão do festival de Parintins, a energia das choadas fez desgatar um sentimento de identidade O Amazonas, a partir de Parintins, que fez com que sermos chamados de indígenas parassem de parecer uma coisa pejorativa E passou a ser, na verdade, um elogio que hoje, todo amazonense, todo amazônica, tem orgulho de dizer que é o descendente desses espíritos Tanto é, que o Iano mostrou, que hoje, nós nos adornamos de penas, nos damos para a guerra Temos orgulho dessa notoria Uma guerra de beleza Uma guerra folclórica Uma guerra fantástica Mostrando que aqui também é Brasil E como é Esse é o nosso Brasil Esse é o Estado do Amazonas Grande abraço para você também Da Band Amazonas Curtindo tudo, tudo Do festival de Parintins, no seu 44º Na sua 44ª edição Começa a evolução do padrão Enquanto você vê a partida O ritual indígena A sílica fantástica do Garantino Ele vem para encerrar o espectáculo garantido neste festival Olha o Pajé, mais uma transformação Ele vem fenomenal Trazendo para quem dançou Vida plena sem espada ou cruz Cerebrando em círculo sagrado Notem que a maquiagem e a expressão facial do Pajé Remete às cabeças cortadas, penduradas nas grandes faras Música Imprecável O tema do Garantino deste ano Emoção Dessa terceira noite A última noite do festival de Parintins Emoção pela resistência A resistência Dos povos indígenas A resistência do Capoclo E mais do que nunca Música